Nós vamos dar um bongo pra vocês. O meio mais rápido de chegar, a Naboo é atravessando o núcleo do planeta. O que vai ser de Jar Jar Picks? Vai com eles! Mestre, o que é um bongo? Um transporte, eu espero. É um submarino. Nós vamos encontrar um parado na Mount Boca. Vocês são meninos. Vocês são os seres da Mount Boca, né? Atravessar o núcleo do planeta? Muito feliz. Estou mais preocupado com o seu histórico com submarinos. Fique tranquilo. Ele não vai pilotar. Nós chegou. Portas trancadas. Mas deixa com mim. Vocês são malucos de passar pelo núcleo do planeta. Aqui está seu bongo. Quando estiverem prontos para ser triturados. E então, vocês estão me könntando. muluz estiverem prontos para ser triturados. Por ontoá. Desculpa. Não se preocupe, a força nos guiará. A força? Ah, não, não, não. Atire! Precisamos que essa criatura saia do nosso caminho. Atire, Obi-Wan! Me deve ter ficado na tua conta! Me deve ter ficado na tua conta! Sempre existe um peixe maior. Estamos perdendo energia! Fique calmo. Ainda não estamos em perigo. Você está doido? Onde você vai achar que nós estamos em perigo? A energia aportou! A energia aportou! A toda velocidade! Me falou que o núcleo do planeta era perigoso! Seu otimismo constante é realmente encorajador, Jack-Jack! É. Está fechando para asombra. Sim. Ainda não vai ter ficado por aqui. Nosso amigo está com fome de novo. Que maravilha! Devemos encontrar a rainha. Ah, vitória! Oh, oh! Gadeira, idiota! Shhh! Tchau. Tchau. Imagino que a estejam levando para a nave deles. Se a nave deles estiver atracada no hangar, teremos algum tempo para interceptá-las. Estamos salvos? Acho que sim. Mas a quem devemos agradecer pelo nosso resgate? Somos embaixadores do Chanceler Supremo. Devemos contatar a República urgentemente e os transportes. Estão no hangar, por aqui. Vocês é bom demais! Não é muito longe. Fique por perto. A rainha não está em segurança aqui. Precisamos levá-la para a República em Coruscante imediatamente. Mais droides! Não deixem ainda fugirem. Tchau. 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 iff Ah! Pare já aí. A rainha vem conosco. Esta é a nave de Sua Alteza Real. Estão prontos? Aí está o bloqueio. O gerador do escudo foi atendido.